Fala galera, Eduardo aqui na voz trazendo para você mais um vídeo top, onde nós estamos trazendo todas as confluências da lógica de maneira simplificada para que você consiga entender a lógica por trás da confluência, para que facilite a sua ação do trade e quando você estiver operando. E nós também estamos trazendo para vocês séries de vídeos, onde nós estamos trazendo alguns setups com uma assistividade top, acima de 80%, para que vocês vejam que realmente é possível quando você domina todas as confluências, juntar algumas para que você consiga ter o máximo de confiança de entrar no seu trade, beleza? Hoje nós vamos estar fazendo aqui, vamos montar um setupzinho top para vocês, nós vamos falar de dois cenários tops e tranquilos e fáceis de você identificar, tá bom? Cenários fáceis de você identificar no gráfico, que vai ser isso aí, nós vamos estar, como vocês sabem, eu gosto de operar rompimentos, tá? Aonde eu tenho mais certeza uma coisa de entradas. Ah Eduardo, você opera, não opera então travamento? Rapaz, eu opero travamento, mas para operar travamento, ele precisa ter outras confluências além do travamento, beleza? Por que isso, Eduardo? Porque cara, as corretoras elas têm as suas formas de manipular o gráfico e uma das formas de manipular o gráfico é justamente nesses travamentos, aonde você acha que está travado, mas quando você vai analisar bem de pertinho, o travamento não é um travamento perfeito, tá? Principalmente quando ele é feito o travamento com pavio, fazendo uma transferência, uma destalação, você precisa ter outras confluências que vão te dar mais certeza, né? Que aquele travamento vai ser respeitado naquele momento, tá? Não pegar simplesmente só por isso, só pelo travamento em si, entendeu? Mas o travamento sendo uma análise final para que você consiga fazer a sua entrada, tá? Depois eu vou trazer um vídeo para vocês aí falando, montando um set upzinho de travamento, para que vocês consigam entender qual é a minha visão em relação a operar com travamento para reversão de movimento, tá bom? Hoje nós vamos estar aqui operando cara, um rompimento do lote e junto com o nano lote, tá bom? Vamos estar juntando duas confluências que na realidade vai ser muito mais do que duas que eu vou te mostrar aqui, mas acontece toda hora no gráfico, tá? Acontece toda hora no gráfico e também é muito assertivo. Vamos lá. Lembrando para vocês que a nossa mentoria gravada vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Se você quer aprender realmente o que funciona e por que operar e quando operar e ter plena certeza que a sua análise está correta, cola com a gente na mentoria, você vai ter acesso à comunidade FMO Trades, aonde você vai ser assessorado por mim, tá? De forma que você vai conseguir realmente entender todos os conceitos, beleza? todos os conceitos da lógica que vão te fazer ficar consistente no mercado. Aí só depende de você, mano, tá? Só depende de você realmente querer mudar essa situação de ganho e perdem que você tem vivido. Vamos lá. Vamos lá. É, ó, peraí, fiz aqui uma reversãozinha de compra, reventeu para venda, a compra vai agir de novo aqui, tá? Vamos lá, vamos analisar esse cenário aqui, esse cenário aqui, cara, é um dos mais top que tem, preste bem atenção nesse cenário. O que que eu vou fazer, o que que eu falei, o setupzinho que a gente vai montar vai ser esse aqui, ó, reversão de venda, tá? Preste bem atenção nessa reversão, não é uma reversão simples, tá? Você vai perceber aqui, ó, que a compra, ela vai agir, tá? Levando o preço até o seu máximo, limite máximo, que era até aqui em cima. A venda, ela vai fechar essa vela e ao fechar essa vela, ela não vai permitir que a compra interfira nesse preço, tá? Fazendo com o que? Uma reversão em forma de comando, levando o preço cá para baixo. Repare, preste bem atenção nesse cenário de topos aqui, tá? Assim também eu vou fazer no fundo aqui, peraí, a vocês ficarem ligados, ó, não é certa não, ó, peraí, tá? Vamos lá. Repare aqui que a ação compradora, ela é interceptada pela venda, tá? A venda faz uma reversão no movimento e ela não somente faz a reversão no movimento, como ela, ela finaliza todo o preço comprador. O que que significa isso? A compra fecha essa vela, abre a próxima em forma de comando, galera, em forma de comando. O que seria isso? Força extrema da venda, reverteram esse movimento, ok? A mesma coisa aqui nesse cenário, ó, a venda vai descer, vai trazer o preço cá para baixo. Aí tem até todo aquele conceito que a gente fala, a venda se posiciona aqui, a compra se posiciona aqui, beleza, isso eu já sei, tá? Mas o que nós vamos falar aqui é da reversão no movimento. A venda vai trazer o preço para cá, porém a compra vai fechar essa vela, né? E assim como a venda fez lá em cima, vai elevar o preço até o seu preço máximo, onde ela queria realmente estar. Então ela vai fazer o quê? Sem permitir que a venda interfira assim, assim como a venda não permitiu a ação compradora aqui em cima, ela vai abrir a vela em forma de comando, tá? Vai abrir a vela em forma de comando. E o que isso significa, Eduardo? Que a compra inicia um movimento, reverte o movimento vendedor para a compra, sem permitir que a ação vendedora estivesse presente nesse quema. Então quer dizer, Eduardo, que se tivesse uma reversão e ação de compra aqui e ação de venda ali, ação de venda aqui e ação de compra em cima seria diferente? Cara, não é diferente, mas esse cenário aqui é mais forte do que o outro, tá? Se deixasse o pavio aqui, aqui haveria uma, como se fosse uma briga, uma disputa, uma indecisão. Então eu prefiro, tá? O setup que eu estou passando para vocês, eu preciso que a reversão que vocês marquem seja pavio com cor, tá bom? Corpo de venda revertendo sem ação de compra, corpo de compra sem ação de venda, beleza? Aí o que vai acontecer nesse cenário aqui? A compra vai romper quem? Romper justamente esse movimento vendedor, cara, forte que teve aqui, né? E vai deixar o nosso pavio lá em cima, aí independente, tá? Aí você vai analisar o outro cenário nesse momento. Aí o que você vai esperar aqui? Você vai esperar que a venda entre em ação aqui, pra quê? Pra fazer esse preço vir buscar essa taxa, tá? Vir buscar essa taxa. Qual, por quê? Porque o interesse da venda, automaticamente, assim como nesse momento aqui, ó, assim como nessa hora que ela fez a reversão, provavelmente ela vai querer fazer de novo. Pra fazer o quê? Tentar reconectar com a venda pra fazer o preço descer. Porque todo mundo sabe que venda faz o preço descer e compra faz o preço subir, tá? Então, se a venda fizer esse movimento de reversão e ela não consegue se conectar com a compra, com a venda, e ela termina acima dessa venda, automaticamente nós temos um gatilho pra pegar a reversão do movimento. Aqui já tá uma das hipóteses que eu pego reversão em travamentos. Se essa venda travar no pavio ou travar nessa compra, aí sim é um dos motivos que me levam a pegar uma reversão nesse movimento. Mas repare que não é só o travamento em si, tá? Não é só o travamento. O que que tá me dando confuência pra reversão de movimento? Ah, houve o travamento? Houve. Mas primeiro temos o quê? A vela de força que rompeu um topo que eu falei que é forte. Uma confluência. Beleza? A venda vai fazer a reversão do movimento e vai travar. Duas confluências. E ao travar, ela não vai se conectar com a venda. Três confluências. Demonstrando fraqueza de movimento. Ela vai permanecer acima. Se ela permanece acima, ela permanece no domínio dessa vela aqui, ó. Essa vela é a vela de força que fez o rompimento, tá? Automaticamente, o domínio anterior era vendedor, foi rompido pela compra. A compra assume a liderança aqui. Então, ela fica dominando daqui pra frente esse gráfico, tá? Se a venda, ela demonstra que ela não consegue se conectar com a venda que foi rompida por essa vela de força, É sinal que essa venda, tá? Essa venda ficou permanente dentro do domínio comprador. Logo, eu tenho minha terceira confluência pra dar a reversão do movimento, tá? E se essa vela fizer isso aqui, ó. Preste bem atenção. Preste bem atenção nesse outro gatilhozinho aqui, ó. Mais uma confluência. Se ela vir aqui, ó. Na vela de força, tá? E ela retrai nessa vela de força. E ao retrair, fica acima. E se, de preferência, ela travar o pavio aqui, Eu já tenho a minha quarta confluência pra conferir meu call aqui nesse momento. Entendeu? Esse é o setupzinho do rompimento desse topinho aqui que eu quero passar pra vocês. Vela de força, rompendo um topo, a venda tenta vir e fica acima. É reversão, o pavio retrai, ela retrai na vela de força, o nascimento dela retrai, fica acima. O topo que tá sendo rompido é um topo com pavio e a reversão é sem pavio. Então, tem muita confluência pra dar um call nessa próxima vela, tá? E aqui, Eduardo, o que você faria nessa vela aqui? Se ela pulasse aqui embaixo, cara, eu pegaria uma retração aqui embaixo, com certeza, tá? Eu falo pra vocês, eu vim do vela-vela, então eu operaria essa vela, operaria essa vela aqui. Dependendo do que essa aqui fizer, eu operaria a próxima, tá? Então, se essa vela aqui também, a vermelha, pulasse aqui na vela de força, o que não é o setup que a gente tá passando hoje, mas se você estiver operando nessa vela aqui, revertei, vim buscar aqui, ó, nos primeiros segundos que dá pra você conseguir entrar pra mesma vela, mete bronca, mete bronca e entra, só entra, tá bom? Agora, vamos imaginar uma posição de nanolote, tá? Cara, essas duas posições são muito top, mano. Eduardo, só passo ouro pra vocês, galera. Ó, vamos supor que aconteceu esse cenário aqui, ó. Ela veio, pulou lá embaixo, já pegou essa retração, ficou acima, beleza? Aí você ficou acima, todo aquele contexto, você já pegou o carro nessa daqui, aí essa velinha nanolote aqui, galera, olha o nanolote aqui, ó. Se a próxima vela, cara, nascer e vier aqui embaixo, você vai pegar o seu carro, galera. Por que você vai pegar o seu carro? Olha o tanto de confluência que você tem só nesse cenário aqui, vamos analisar comigo. Ó. Vela de força, por que? Palpeu o nanolote. Voltou pra buscar quem? Voltou na posição de rompimento da vela de força e não só o rompimento da vela de força. O que ela tá rompendo aqui atrás também, ó? Ela não consegue entrar pra dentro da venda. Então pode pegar uma retração aqui tranquilo, tranquilo. Vai pegar abaixo do rompimento do nanolote, tá? Vai pegar abaixo do nanolote. Então se ela vier aqui e ficar vermelhinha aqui acima e não se conectar aqui, aí, mano... Pera aí, vou passar pra você mais um gatilhozinho nessa vela aqui, ó. Se ela fizer esse movimento e terminar verde, beleza. E não deixou pra vir, você... Nesse momento você não tem mais nenhuma confluência pra dar nenhuma entrada aqui. Por quê? Eu sempre falo pra vocês, é uma entrada por cada rompimento. Ou seja, rompeu uma vez, pega o primeiro toque. Se já pegou o primeiro toque, por mais que essa próxima venha aqui, não pega. Tá bom? Não pega. Pega um toque. A cada rompimento você tem direito a pegar uma entrada. Beleza? Agora, se essa abinita aqui, ó, fizer isso aqui, galera. Ó. Fizer isso aqui, ó. Aí, o que vocês acham que a gente precisa fazer aí, cara? Ó. O que vocês acham que a gente precisa fazer? A mesma coisa que você fez aqui, galera. Ó. A mesma coisa. Se ela travar nesse nanolote, você vai pegar a reversão do movimento, cara. Vai pegar a reversão do movimento aqui, ó. Sem problema. Ok? E se ela deixar uma retração aqui embaixo? Rapaz, é a mesma coisa. Se ela vier buscar a vela de força e retrair na vela de força, rompendo aqui o nanolote para baixo para baixo aqui e ficar travada o corpo, assim, só o pavio entrando, meu amigo, você vai, com certeza, ser vitorioso. Tá bom? Nanolote, topo, vela de força. Olha o tanto de confluência que você tem aqui nesse momento. É uma confluência muito top, galera. Muito top. Tá? E a mesma coisa, quando você for aqui, ó. Vamos supor agora. Ah, Eduardo. Não aconteceu nada disso aí no começo, tá? Isso aí não aconteceu. O preço só fez subir. Não fez nada. Isso aqui não aconteceu. Tá? Vamos supor que isso aqui não aconteceu. Beleza? E o gráfico seguiu, 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 seguiu. Lá na frente, aí você vai fazer o quê? Lembra que eu falei desse topo, cara? Aprende a operar rompimento de topo de fundo. Aprende a operar. Opera topo de fundo que você vai ver. É muito show. Beleza? Aí você marcou esse topinho, esse fundinho aqui. Você vai esperar o quê? O gráfico trabalhar. Ó. Rompeu. É pegar a retração, filho. Tá? Rompeu ele. Você vai pegar uma retraçãozinha. Ah, rompeu pra baixo, não sei o quê. Aí rompeu pra cima agora. Rompeu pra cima. Você vai pegar uma retraçãozinha. É assim. Fácil. Simples assim. Eduardo ensina a operar simples. Porque é o simples que funciona. Não adianta você ficar aqui querendo... Eu querer passar pra você aqui. Ah, é isso. Várias confluências. Você operar no momento, você vai acabar não fazendo nada. E quando fizer, vai fazer besteira. Então, pega esses setups todos que eu tô passando pra você aí no YouTube, no canal. Bota em prática. Opera. Faz ele acontecer. Fica bom. Fica top. Tipo assim, pô. Eu domino. Eu domino esse setup que Eduardo passou aí. De vela de força. Com o rompimento do topo top. Do nano lote voltando. Aprenda. Aprenda. E faça. Execute isso. A exaustão. Pra que isso entre na sua mente de forma que você consiga enxergar ela todo o tempo no gráfico. Não fica tentando operar tudo. Porque quem tudo quer fazer, nada faz. Então, procura sempre focar numa situação, numa confluência ou num setupzinho que a gente tá passando pra você aí. É simples, cara. Mas é o que funciona, mano. É simples, mas é o que funciona. Se você fizer isso, você vai sair lucrativo do mercado, tá bom? Nós não vamos operar essa confluência aqui hoje no gráfico, tá? Nós vamos esperar aí. Nós vamos fazer uma jogada com vocês. Dependendo dos likes, tá? E das visualizações desse vídeo aqui. Nós vamos vir operar esse setupzinho aqui, tá bom? Vamos vir operar esse setupzinho pra você ver como ele é assertivo, tá galera? Então, não deixe de compartilhar os vídeos, deixar o like, espalhar aí nos grupos seus amigos, trazer a galera pra aprender realmente o que funciona e sair desse ganho e perde, porque a FMO tá aqui pra te ajudar, beleza? Espero que tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Bora pra cima!